Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip e hoje é dia de Sexta Fora. Nossa convidada é essa menina chamada Amanda Rodrigues, que você viu no primeiro bloco. Ela é muito fera, voz doce, singela, uma musicalidade muito legal. Uma capacidade musical de arranjos e de uma singeleza. Você vai conferir um bate-papo maneiro, nosso Sexta Fora hoje, Amanda Rodrigues. Confere. Alô, meu diretor, aperta o HD, aperta o play aí, meu bom. Roda, Amanda Rodrigues aqui no Sexta Fora Galeria Clip, ó. Salve, salve, galera. Estamos em mais um Sexta Fora. A minha convidada de hoje é Amanda Rodrigues. Tudo bem, Amanda? Tudo bom. Legal estar aqui com você, hein? Poxa, muito legal, muito legal mesmo. Você é famosa na internet, hein? Você que tá dizendo. Não, você sabe, muito legal. Me fala uma coisa, a gente tá gravando aqui na Universal, né? Esse evento bacana de lançamento do selo digital, né? Sim. Em relação à plataforma digital. E minha pergunta é, como é pra você, assim, que de repente tá começando a carreira, já começar numa grande gravadora, numa major, que é uma multinacional, que tem um casting gigante, assim, de grandes caras, famosa e tal? Como é isso tudo? É indescritível, cara. Assim, é sensacional, né? A Universal Music é a maior gravadora que tem, né? Na verdade, assim. É, a maior do mundo. É a maior do mundo, né? Ela tem, acho que 25% da indústria fonográfica. Então, assim, é uma coisa que é sensacional. E eu que sou apaixonada por música, tem uns colegas de trabalho aí meio enjoados. Steve Wonder. É. Muito legal, muito bacana, assim, descritível, uma alegria imensa mesmo. Me fala, assim, da tua experiência da chegada de uma carreira, né? A gente sabe que você é musicista, que você toca batera. Sim. Que você compõe. Mas a gente tava até conversando em off. Como é que foi pra você chegar, assim, na frente, né? Pra chegar e, não, as minhas composições agora são interpretadas por mim mesmo, sou eu que tô no vídeo, sou eu que tô na internet. Como é que foi isso tudo? Isso foi e é um desafio pra mim, na verdade. Isso foi um desafio pra mim e continua sendo, bem grande, assim, né? Essa coisa de estar na frente da câmera, de falar, de ser a cara que aparece, né? Não é minha zona de conforto, pra dizer a verdade. Mas é aquilo que Deus me chamou pra fazer. Então, assim, eu hoje vesti a camisa legal, assim, mesmo. E tamo nessa, né? Eu mesmo tô interpretando as minhas canções, tô cantando aquilo que Deus me deu, né? Então, agora, vamos ver o que que vai dar. Quando a gente ouve tua música, assim, quando a gente tenta compreender a tua musicalidade, teu estilo, a gente percebe que tem uma movimentação no nosso segmento de música gospel que tem a ver com essa musicalidade, assim, uma coisa mais cult, mais alternativa. Essa sempre foi a tua musicalidade? Pelo fato de você ter uma vivência de igreja, de lance de ministério de louvor, de estar tocando. De repente, você teve outras influências. Mas por que que isso veio à tona? Ó, é uma pergunta boa e difícil, hein, de responder. Porque, assim, na igreja, né, a gente ouve muita coisa congregacional que tem um formato, né? Meio pop rock, assim, que é o que rola na maioria. E inevitavelmente, assim, eu ouço e ouvi muitas coisas nesse sentido. Só que a minha influência nem sempre foi cult, não. Na verdade, foi muito black sempre, né? Eu ouço muita coisa black music. Fred Hammond, Israel. E eu tive um líder de ministério de música, né? Que, na verdade, é o responsável por esse meu gosto musical peculiar. Porque ele me apresentou muitas coisas diferentes e eu acabei me apaixonando. Que legal. O primeiro cara alternativo, assim, que eu ouvi, que não é nem mais tão alternativo, até participa do meu CD, é o Samuel Misraí, né, de São Paulo. E eu me lembro que eu me identifiquei. É como se fosse amor à primeira vista, né? E aí eu comecei, continuei nessa vibe. E acabou que, de tanto eu ouvi, foi o que acabou saindo de dentro de mim, né? Uma hora. E hoje eu componho muito nessa linha, né? Alternativa, assim, folk, né? Essa linha, assim, mais. Essa coisa do chamado, assim, do sentimento de ter uma vocação pra tocar, de ter uma carreira. Do início, quando tudo começa pra hoje, da realidade que você tá vivendo, como uma artista, que todo mundo quer falar, mudou muita coisa, assim? Muita coisa. O que mudou? Mudou muita coisa, mas o segredo é você, é você, na verdade, saber o porquê, né? Você saber o porquê que você tá ali. Você ter o conceito de tudo bem explicadinho na sua mente, né? E eu tenho isso, assim. A gente tava até brincando quando a gente tava conversando aqui em off, que eu chego numa reunião assim e pergunto, ah, artista quer, eu olho pra trás e pergunto, assim, porque essa coisa, assim, mudou muito, né? Mas, no fundo, é a mesma coisa. Acho que a nomenclatura muda, mas no meu coração é a mesma coisa, né? Porque eu, na verdade, assim, eu brinco que antes de ser do sexo feminino, eu já era musicista, porque eu tava na barriga da minha mãe, eles não sabiam nem se eu ia ser uma menina, e aí uma irmã foi usada pra profetizar, dizendo que a minha voz ia abençoar muito e tal. Então, meio que eu já vim com essa missão, assim, e me envolvi com música desde que eu nem me entendo, assim, por gente, sabe? E o chamado foi amadurecendo e tudo, e hoje as coisas estão ficando, assim, estão tomando uma outra proporção, né? O que muda, na verdade, é a visibilidade, mas, assim, o que a gente faz é basicamente a mesma coisa, né? Tem preocupações em relação ao fato de estar na frente, assim? O que é algo preocupante no sentido de eu devo zelar por isso aqui? Olha, Lincoln, na verdade, eu sempre corri muito disso, porque, assim, pra mim é uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque você tem pessoas que te observam, você tem pessoas que olham pra você, você tem... Que possam ser uma referência, né? Exatamente, você tem pessoas que falam assim, caramba, eu admiro muito você, eu admiro muito o seu casamento, eu quero ser que nem você. E a gente que tem consciência de quanto a gente é falho, né? A gente fala assim, isso me assusta um pouco, né? Então, esse... Isso é uma grande questão, assim, pra mim. Mas a gente... Deus sustenta a gente e a gente vai levando. O fato de você ter, assim, uma... Ter chegado nesse mercado com essa musicalidade, você se sente, assim, que há algo, há paradigmas a serem quebrados? Há preconceito sobre essa musicalidade, assim? Do tipo... Porque a gente sabe que a igreja é a maior propulsora da música gospel, né? Sim. Aí fica, será que a igreja vai cantar minha música, certo? Rola esse tipo de... Ah, olha, essa foi uma das grandes neuras que eu tive de gravar um CD, entendeu? Isso tudo aqui, tá aqui hoje, na Universal Music, tá gravando um programa com você. Isso tudo pra mim é uma surpresa. Porque eu tinha medo de botar pra fora aquilo que eu compunha exatamente por isso. Porque eu falava assim, gente, a igreja não canta minha música. Isso aqui é uma coisa que as pessoas vão sentar pra assistir, ou então vão botar no carro pra pegar a estrada, sabe? Então, assim... Mas não é legal isso? É legal, só que eu tinha essa neura. Eu tinha uma crise muito grande de não fazer congregacional. Muito grande. E o que me curou, na verdade, foi umas aulas de composição que eu fiz com um canto americano, que hoje é meu amigo e tal, mas era a minha maior influência. E na segunda aula ele falou assim, cara, por que você tá fazendo aula comigo? Assim, rasgou o elogio pra mim. Aí eu falei assim, cara, o que eu faço é bom, eu vou colocar isso pra fora. Mas antes disso era uma crise imensa pra mim, assim. Mas engraçado, só respondendo a tua pergunta, que eu fugi tanto, eu acho que o povo cristão estava ansioso por algo diferente e não sabia. Sim, uma demanda reprimida, né? Eu acho, porque a repercussão foi tão boa e tão grande, sabe? Que eu acho que eles queriam alguma coisa assim, mas nem tinham consciência. Porque tem uma galera nesse estilo vindo aí, né? E, enfim, é isso aí. Legal. A gente vai pro intervalinho rapidinho, rápido, rápido. Não usa pena, não troque de canal. Eu volto rapidinho com mais Amanda Rodrigues. Se liga que eu volto já. Sabe, senhor, hoje eu acordei querendo estar mais perto. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.